Para sua manutenção, produção e segurança melhor do que antes, conte com abandeirantes, produtos industriais e automotivos. Renê, essa mangueira é sucesso? Sem dúvida. Isso aqui há mais de 20 anos fornecendo mangueira de qualidade para todos os clientes que precisam de mangueira de jardim. Pode ficar exposto ao soma, durabilidade. E naquele é promoção de R$ 4,50 por R$ 2,50. Super preço para você. E agora? Além disso, promoções nas luvas, preços imperdíveis e imbatíveis. Venha conferir uma grande quantidade. Toda a nossa linha de proteção MSA, tanto abafadores como os óculos e estival, os sapatos, na última semana de promoção com os preços especiais. Nossa, a última semana tem que correr, então, aproveitar. Dá uma olhada só nos modelos incríveis que você encontra aqui, proteção para você. E vamos falar dos contêineres? Sem dúvida. Nós temos um ban de cofre, como vocês podem ver. Podem locar para as construções, para as ampliações e para todos os condomínios. Nós entregamos no seu local, sem custo nenhum. Olha só, facilidade para você. Agora, Renê, tem também o SOS. Precisou da gente? Pelo SOS 9772-3112 ou pelos telefones fixos 3104-9900. Está vendo para você? São grandes promoções, produtos de excelente qualidade. Você está com esse folhetinho na mão, que tem sempre promoções incríveis, não é? Todas as promoções. Isso, tem que correr para cá. Vamos passar o endereço, Renê. Avenida Rodrigues Alves 2170 e pelo telefone 3104-9900 e o SOS 9772-3112. Bandeirantes, Bauru.